Agora a gente vem para o ponto 4, que o ponto 4 é o seguinte, eu trouxe na verdade no compasso simples, porque eu conheço mais músicas no compasso simples do que no compasso composto, e essa aqui eu gostaria de mostrar, porque todo mundo conhece, vai ser muito mais fácil da gente entender o que eu estou falando. É a similaridade, não, a proporcionalidade, agora eu vou falar das divisões originais. Mas antes da gente chegar aqui para a tela, eu vou trazer aqui eu e você para a gente falar sobre divisões originais. É o seguinte, a humanidade divide o tempo de várias formas, essas formas não são formas infinitas, essas formas são finitas, essas formas de dividir o tempo, e elas são compartilhadas por toda a humanidade, não tem jeito. Lugares onde você toca mais compasso simples, onde você toca mais compasso composto, a gente sempre chega em uma raiz dessas subdivisões, a gente sempre chega nela, tá bom? E essas subdivisões, elas podem ser escritas de várias formas. A gente está com a palavra partitura, digamos que a palavra partitura é uma divisão original que existia antigamente, e as pessoas liam partitura assim, ó, partitura, partitura. Aí de repente chegou, alguém começou a fazer assim, ó, partitura, 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 começou a subdividir, mas falando a mesma partitura, a mesma palavra, não era outra palavra não, era a mesma palavra. E aí a pessoa que ia escrever, ficou assim, pô, como que eu vou escrever essa parada, cara? Pô, é a mesma partitura, mas eu preciso que na partitura a pessoa veja que é uma partitura diferente, que ela tem um negocinho diferente, né? Que ela está ali no dobro da velocidade. Aí o cara inteligente, ele colocou um colchete, e esse colchete dizia, agora essa partitura é duas vezes mais rápido. Ao invés de ser partitura, quando você ver com colchete, você vai ler, partitura, partitura. E quando você, só que aí chegou uma pessoa mais esperta ainda, mais animada, mais jovem, mais acelerada, aí chegou e falou assim, partitura, 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 partitura. Aí a pessoa que ia escrever falou assim, e agora, o que eu vou fazer? Sabe o negócio? Eu botei o colchete e todo mundo entendeu, agora eu vou botar dois colchetes. Com dois colchetes, partitura mais rápido. Ou seja, a mesma divisão original, a mesma palavra, a mesma forma de você dividir o tempo, ela sendo escrita de diferentes formas, porque você estava fazendo mais rápido ou mais devagar, com o dobro da velocidade ou duas vezes mais lento. Exatamente isso. Isso funciona em tudo e funciona, inclusive, no compasso composto. Por isso a gente usa o 3x4, os padrões de 3x4, para resolver os padrões de 6x8 no futuro. Então, eu coloquei aqui uma música com as mesmas divisões originais, só que escrita com padrões rítmicos diferentes. Deu para entender? Olha só, vou falar de novo. Uma música com as mesmas divisões originais, escritas com padrões rítmicos diferentes, ou seja, com velocidade diferente. Só que eu fiz um truque. Eu botei a mais lenta em 200 bpm, eu coloquei a mais rápida em 100 bpm e coloquei a mais rápida ainda em 50 bpm. E vocês vão ver que vai ficar tudo com o mesmo som. Ó, escutem só. E você vai escutar junto. A mesma música, completamente igual, escrita com padrões rítmicos diferentes. E por que eu consigo usar padrões rítmicos diferentes e fazer a música ser igual? Porque eles são padrões rítmicos, mas são manifestações escritas da mesma divisão original. É partitura sem colchete, partitura com colchete, partitura com dois colchetes. Simplesmente isso. E mais nada. Essa é a base total de como funciona o pensamento rítmico, que realmente consegue desenvolver uma leitura à primeira vista, uma leitura fluente do ritmo da partitura. Para quem não me conhece, eu sou Pedro e todo dia eu compartilho meu conhecimento para ajudar músicos profissionais e amadores a lerem o ritmo da partitura à primeira vista. Se te interessa, já segue perfil e favorita para não perder nada.